Nascida em 22 de julho, em Cristianópolis, a 90 quilômetros de Goiânia, mais criada na capital de Goiás, Marília Dias Mendonça, sabia não só cantar, aliás, tinha um vozeirão, mas compor e tocar. Ela contribuiu para o empoderamento feminino e revolucionou o universo da música sertaneja. Entre as décadas de 2010 e 2020, admirada por grandes nomes da MPB como Gal Costa e Caetano Veloso, Marília deixou um filho, o Pequeno Léo, de sua relação com o cantor sertanejo Murilo Rufi. O garoto vai completar 3 anos em dezembro de 2022. Dia 5 de novembro de 2022, a morte de Marília Mendonça completa 1 ano. A cantora, compositora e instrumentista goiana, que ficou conhecida como a Rainha da Sofrência, tinha apenas 26 anos e estava no auge da carreira, quando o avião em que estava caiu a cerca de 3 quilômetros do aeroporto de Caratinga, no interior de Minas Gerais, aonde estava previsto o desembarque. Além de Marília, morreram todas as 4 pessoas que estavam no avião. O produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, a Biciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana. A tragédia comoveu o Brasil, no entanto, não apagou o brilho da artista, que virou referência no feminejo, estilo musical cujas letras são cantadas e compostas por mulheres, trazendo uma perspectiva feminina sobre os temas próprios do sertanejo. A Biciele Silveira Dias Filho, o Brasil, no entanto, não apagou o brilho da artista,